Fala galera, tá começando mais um vídeo, então roda a vinheta! Tá começando o bazuco, quem manda é você! Foi mal, foi mal, foi mal. Eu tô com a mochila cheia de craque, eu queria vender. Bom, já vai deixando o likezinho aqui embaixo, ó, pra fortalecer o canal, beleza? E, como vocês tão vendo, é... Não tem mais nada aqui atrás, né? Pra quem me acompanha no Instagram, sabe aí que eu fiz uma enquete, uma votação, eu tô reformando meu quarto. Então eu perguntei a vocês pra eu mudar o quarto, mudar o cenário. Tá sim, por enquanto tá sim. Mas nesse exato momento eu botei uma enquete lá pra vocês irem votar. Pra saber, se eu deixo assim, eu boto os quadros aqui. Então se você não me segue no Instagram, vai lá, me segue e vota. O que é que você prefere? Comenta ou deixa esse fundo aqui com o quadro por 100, beleza? Vai lá e diz que veio por esse vídeo. Bom, é isso. Se vocês tiverem ideias de desafios engraçados e criativos, deixa aqui embaixo que eu vejo um por um, beleza? Vamos pros desafios de hoje. Então, calma que antes de a gente continuar o vídeo, eu tô aqui no hospital, tô descendo aqui pelas escadas, tô escondido. Pra fazer uma surpresa pra uma menina que assiste meus vídeos, que o nome dela é Alana. E ela tem câncer, ela sofreu câncer, tá fazendo tratamento. O dia de alta dela vai ser hoje. Então, hoje, eu resolvi vir aqui pra fazer uma surpresa. Eu me vistei aqui, tentei, né? Tentei, me vistei com o médico. E vou entrar no quarto dela. Eu já tô ansioso, eu não me lembro o quarto dela. Vamos ver como é que vai ser minha cena. Vamos lá. Tudo bom? Nem precisa estar comigo, eu já conheço. Tu já me conhece? Não adiantou nem me disfarçar. E aí, tudo bom? Nem adiantou me disfarçar. Pode tirar isso aqui. Caramba. Eu já conheço ele, já vejo os vídeos dele. Meu Deus, eu não acredito. Só quando entrou, quando o TGT andar, manda uns vídeos que eu vejo. E aí, tá de alta já? Tá bem? Meu Deus. A gente tá gravando, vai ser no canal lá. Dá um chãozinho. Pode ser? Ai, meu Deus. Parece com o do vídeo, não parece? Achei, é pra ser diferente, hein? Tô aqui no GAC, que é o grupo de ajuda a criança carente com câncer. E tá rolando uma ação, que é o do Mac Dia Feliz. Onde, se você comprar esse bilhetinho aqui, ó, que custa apenas 17 reais, vale um Big Mac. Onde todo o dinheiro vai ser revertido 100% pro GAC. Você vai lá no dia 24 e pode comprar com esse bilhetinho. Então, você pode comprar um, pode comprar dois, pode comprar quantos você quiser. Se você quiser comprar, quer saber mais informações, eu vou deixar o Instagram deles aí na descrição do vídeo. Onde vem, Gerson, esse bilhetinho? Pode ser aqui. Fica dentro do Hospital Oswaldo Cruz. Você também pode ir no dia, que é no dia 24 de agosto, que vai tá rolando em várias Macs aqui. Vamos ajudar aí a quem precisa. Vamos ajudar essa instituição maravilhosa, que tá tornando a vida das crianças aí melhores. Gerson, vai ao concessionário de moto, fingindo que é cego e fala que você quer comprar uma moto. Gerson, vai ao concessionário de moto. Mas a moto ela é? Qual a moto que você tava procurando? Tem alguma moto específica? Uma moto específica? Uma PCX, uma Fan? Eu quero uma de menor cilindrada, porque qualquer buraco eu posso me acidentar assim. Tipo, vai que eu não veja um buraco grande, se for grande, né? Mas a moto... Não, veio um rapaz me acompanhando até a porta aqui. Eu não sei quem é não, ele vem me acompanhando, mas eu estou querendo comprar uma moto. Mas uma moto é para o senhor, o senhor enxerga? Hã? O senhor enxerga alguma coisa? Não, eu sou cego. Tu é cego? Tu é cego, eu sou cego. O senhor vai andar de moto cego? Sim. Não dá para andar? Eu não posso comprar não a moto não? Pode, com certeza. Ah, tá. Não tem problema nenhum. Me mostra alguma de menor porte que eu posso andar? O senhor está de lado de uma. Se o senhor puder tocar aqui. Para cá? Não, aqui. Cadê? Esse aqui é uma moto PCX, tá? Ela é 150 cilindradas. Cuidado aqui, tem umas bolas aqui. Bola, né? É. Essa aqui é uma PCX, é uma moto que... Tá, rapaz. Deixa eu tirar essa bola daqui. Desculpa. Nada, tem problema. Mas o senhor pretende andar como, né? Hã? O senhor pretende andar como, né? Botando os dois para cima e sentando na bunda, na cadeira. E com as mãos no guidom, assim. Aí ligo ela e acelero. É assim que se anda. Tô chamando. Tô chamando. Tô chamando. Ô! Oi! Eu chamo meu amigo aqui. Essa tá quanta essa moto aqui, amigo? Tudo bom? Meu querido. Essa aqui, ela custa R$13,990. Começa o nome do senhor? Hã? Começa o nome? É Veraldo. É Veraldo. Quanto? R$13,990. R$13,990. O senhor pretende comprar essa moto como? Ela é Kiku. Ela é... Tem como eu fazer um test drive nela? Eu quero fazer um test drive agora. Eu não posso fazer, eu não sou cliente, eu posso fazer? Pode, senhor. Então, vamos lá. Eu quero fazer um test drive. Mas como o Felipe vai fazer um test drive com o senhor? Hã? Como é que o senhor vai fazer o test drive? Eu montando na moto e acelerando. Mas o senhor tem habilitação? Tem habilitação, sim. Quer ver? Quero. O senhor não é deficiente visual? Sou. E como é que o senhor tem habilitação? Eu tenho, fui na aula de escola e tirei pra deficiente. Entendeu? Mas visual pra moto? É, é, é. Aí uma pessoa vai comigo atrás no test drive, dizendo curva pra direita, curva acentrada pra esquerda, buraco na via, quilômetro sessenta, lombada à vista. Entendeu? Mas foi assim que o senhor tirou a habilitação? Foi assim que eu tirei a habilitação. Entendeu? Então, eu quero comprar a moto, como é que eu faço? Rapaz, só se eu fazer o test drive. Eu vou comprar uma moto, o senhor tem como comprar. Agora eu não sei como o senhor vai fazer o test drive. Com deficiência visual. Até porque o test drive da gente não é na pista. A gente tem uma área específica. Pronto, perfeito. É onde eu fui na autoescola. O senhor vai fazer o test drive da gente não tem como ficar atrás do senhor, eu sou pilotando. Tem não? Não tem como. Infelizmente, a gente nunca pegou uma situação dessa, então... Ah, não tem nem que falar com o meu gerente, com o supervisor, pra poder... Não é nada que aconteceu, não. Não, tudo bem, tudo bem. É porque eu tô com dinheiro pra pagar, entendeu? Não sei, todo mundo tem direito, todo mundo tem direito de fazer o test drive. Mas eu quero sair com ela, só sair com ela hoje. O senhor pode sair, o senhor não pode andar. Pode andar na moto que o senhor vai comprar. Então é nela mesmo. Mas o senhor quer pilotar? Eu quero pilotar. O senhor quer sair pilotando? Cadê a pessoa que trouxe o senhor? Eu não vi sozinho, amigo. Mas pra o senhor pilotar, uma pessoa atrai pra liguear, não vai dar certo. Não tem como não, né? Olha, todo mundo tem o direito de fazer o test drive, mas na situação que a gente tá vivendo, agora, nessa situação aqui, a gente não tem como fazer. Não tem, não tem como fazer. Não tem não. É uma situação até hilária, mas não tem como. Entendeu? Ela tá aqui, né? Deixa eu tocar nela. Ela tá aqui, né? É cuidar pra andar no baileiro. Posso montar nela, posso montar? Pode, se você quer montar nela, cuidado aí, né? Conseguiu? Ah, não, não. Agora o quê? Ah, mas o senhor tirou a habilitação. Do mesmo jeito que você tirou. Aí eu vou pilotando assim, ó. Tocando assim, ó. Buraco na via. Entendeu? O buraco de Paulista vai quebrar sua vara. Vai, né? Mas tudo bem. Então eu vou entrar na loja, já que não tem como, porque não tem já test drive. É, infelizmente. Não, não é isso não, não é isso não. Mas tudo bem, eu sei lá, eu faço alguma coisa, eu dou meu jeito, então. Viu, se preocupe não. Beleza. Se o senhor puder trazer alguém pra gente dar um maior apoio e você andar na garupa dessa pessoa, a gente... Ah, beleza. Tranquilo, então. Obrigado, viu? Tá aqui, eu tô aqui. Até o senhor diria que a gente faça pilota e a gente pilota. Ah, pilota, né? Então o senhor pilota vai ficar complicado. Obrigado, viu? Tchau. Tchau. Bom, é isso. Deixa o likezinho aqui embaixo pra fortalecer o canal. Deixa em ideias de sugestões de pegadinhas e desafios. Não esquece de me seguir no Instagram. E é isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.